A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Doze estados brasileiros registraram o índice abaixo da média nacional de cobertura vacinal na campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Dados divulgados hoje, 30 de agosto, pelo Ministério da Saúde apontam que até o momento cerca de 72,9% das crianças com idade entre um ano e menores de cinco anos foram imunizadas. A campanha se encerra amanhã, dia 31 de agosto. De acordo com a pasta, mais de 3 milhões de crianças ainda não foram imunizadas contra ambas as doenças. A Prefeitura Municipal de Camacuã, através da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Lazer, Desporto e Juventude, convida a comunidade camacuense para participar neste domingo 2 de setembro do primeiro encontro regional de bandas de Camacuã, evento que está inserido na programação da Semana da Pátria 2018. E o Governo Estadual repassou nesta quinta-feira novas armas da Brigada Militar. Os recursos para aquisição dos equipamentos são oriundos da Consulta Popular 2017. O armamento será destinado a 33 municípios. A entrega contou com a presença do secretário de Segurança Pública, César Schirmer, e do comandante-geral da Corporação, Coronel Mário Iqueda. No entanto, nenhuma unidade da Brigada Militar da região foi contemplada. Receberam as armas nos municípios de Cruz Alta, Colorado, Cacequi, Cachoeirinha, Butiá, Caçapava do Sul, Benjamin Constant do Sul, Ipiranga do Sul, Mariano Moro, Sertão, Não Me Toque, Tapera, Monte Negro, Candelária, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Sobradinho, Vale Verde, Vanão Soares, Novo Cabrais, Campo Bom, Portão, São Leopoldo, Sapiranga, Colinas, Estrela, Fazenda Vila Nova, Ilópolis, Mussum, Pouso Novo, Reuvado, Tabaí e Vespasiano Correia. Essas e outras notícias você confere no seu site www.lagoatv.com.